Fala Vaqueirama Samuel Moura, olha quem apareceu aqui, olha o homem aqui, olha Galo Cego, cadê o pé Galo? É esse ou outro? O outro foi? Olha gente, Galo Cego apareceu, o pezinho dele aqui ó gente, vocês que ajudaram ele aí ó Tá aqui ele de rota, já veio montar, manda um alô aí pra Vaqueirama Galo Manda um alô aí pra galera Vá meu irmão Alô Galarinha Alô Galarinha Vim montar novamente, tô na área, cabelinho de lado, olha, ciclone, pá, coisitão, olha, mexendo na área Vai até ali, volta Vai Tá namorando? Tá namorando, Galo? Quem é essa galera aqui, Galo? Cuidado aí, eu faço a volta mais na frente Agora aí, faz a volta aí, vamos pra ali, vamos pra ali cá e vai encostar aqui Vai cá Galo Cuida E esse aqui é o Galo Cego, tá na área de novo, né que pode ver Vai ficar montando, vai vir, montar Amanhã vai vir esse daí ó, aqui tem mais a única Beleza Beleza Amanhã tá na área Tu comprei assim ou eu tropei? Troquei Troquei por essa agora, tô com essa De ciclone, pá Ciclone, coisa e tal Original É, desenrolado Desce, desce que eu vou te dar um banho nela agora Quer botir a cela? Tá pesada pra tu, meu irmão Eu consigo Tira pelo lado de cá Primeiro aqui, ó Quero ver se tu consegue, minha Calma Tá vendo tu O Galo vai cair de ouvido Cadê o cabrinho? O Galo é desenrolado, o Galo Não tira agora não, que eu vou tirar a cabeçada dela Agora E agora Deixa a cela em cima Segura aí, filma aí, filma aí, filma aí Segura aí E é isso aí Aparece, pô, pra tu montar Depois aí Amanhã eu vou sair Domingo, domingo Domingo Amanhã eu vou sair Amanhã eu vou correr vaquejada lá em Vitória Corre lá em Vitória Todo mundo vai Ai não, só eu Eu e outro menino aí Aí quando for domingo eu tô na área, beleza? Uhum E o pé ficou bom? Graças a Deus, né? Fica quieto Isso, te cuida, viu Esse macho aí Te cuida, viu Cai tua mãe, tá bem? Já teve o neném? Já teve? Foi uma menina ou um menino? Menino Uma menina? Menino Um menino? Beleza, pode ver, valeu